Sr. Presidente, deixe-me cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente do Iru, agradecer-lhe a sua exposição inicial e permitir-me que comece um pouco por aí. Não no sentido de explorar ao detalhe a sua intervenção inicial, que mereceria talvez uma análise prévia e, portanto, a sua remessa a esta Comissão, talvez na véspera da realização desta nossa reunião, mas para confirmar, sobretudo, os detalhes que são importantes para a ferida das responsabilidades que nós temos aqui a vários níveis e onde essas responsabilidades também têm a ver com a Seru do Porto. A primeira questão é, se confirma, um número que me pareceu ter dado, que o Estado, o Orçamento de Estado, tem uma dívida transitada ao longo de anos de cerca de 13 milhões e vírgula 4 de compromissos ou despesas efetuadas pelo Iru, que estavam previstas serem suportadas pelo PIDAC e acabaram por não ser, e, portanto, se essa é ou não uma dívida que subsiste por parte do Estado. E, portanto, se é uma responsabilidade deste Governo e dos governos anteriores, naturalmente, isto é um valor acumulado desde 2004. A segunda questão que eu gostava de confirmar é se existe também um ou outro compromisso por liquidar da parte do Estado de 15,9 milhões de euros com a mesma origem e proveniência de compromissos e contratos estabelecidos. Isto mostra, se fossem confirmar estes números, que nós podemos começar a descortinar qual é a responsabilidade da situação financeira, também, para além da crise internacional e da crise do imobiliário, daquilo que é a crise financeira que, enfim, na sua intervenção inicial nos parece patente do Iru. Quanto às opções erradas, é verdade que a reabilitação urbana, enfim, como prioridade da habitação em Portugal e da intervenção do Estado, é uma utilização do último recurso, aliás, os números que mostrou mostram bem isso, mas a questão, e a pergunta que subsiste é esta, face àquilo que é evidente e que se tornou evidente agora, mais recentemente, era importante perceber o que passos concretos é que o Iru tem dado na inversão destas prioridades, quer do ponto de vista da sua afirmação de objetivos, quer do ponto de vista dos seus propósitos financeiros na aplicação e alocação dos meios disponíveis. Este era o primeiro conjunto genérico de perguntas que eu gostava de fazer. Depois, a segunda questão ainda genérica é se a linha de crédito do BEI, que foi prorrogada até 2016, envolve, no que diz respeito à Seru, o mesmo montante, isto é, se os 70 milhões de euros continuam alocados ou se houve uma alteração do valor global alocado. Esta era a segunda pergunta. Terceira pergunta tem a ver já com a Seru do Porto. Naturalmente que ninguém questiona o mérito da intervenção da Seru, mas eu julgo que é muito questionável o tipo de intervenção que se está a fazer. E a questão não se prende apenas se a intervenção é feita quarteirão a quarteirão, ou fração a fração, para utilizar uma expressão que usou. É que em 90% daquela que é a intervenção, enfim, por trás do estabelecimento da Seru, ela é tudo menos eminentemente social, conforme a expressão que usou o arquiteto Vitor Leis agora mesmo na intervenção que me precedeu. De facto, a intervenção expulsa os habitantes, pode verificar-se pelos preços de venda dos imóveis recuperados, que nem em preços de mercado ele é vendido, ou eles são vendidos. Todos tivemos notícias, eu não trouxe aqui os recortes, mas o Sr. Arquiteto Vitor Leis saberá bem, muitos dos prédios recuperados por intervenção da Seru, postos à venda em mercado aberto, digamos assim, ninguém lhes chegou, ninguém lhes comprou. Ou ninguém lhes comprou, pelo menos uma parte substancial, isto é uma força de expressão, naturalmente. Digamos, as expectativas de venda criadas ficaram muito aquém daquilo que era verificado. E não estamos a falar ainda de crises. Não estamos a falar de crises. E portanto, julgo que o modelo da Seru é de facto um modelo de rentabilização mercantil daquilo que é a reabilitação urbana, que quanto a nós deveria ter como objetivo e como, enfim, substrato essencial, uma componente eminentemente social, em zonas degradadas, habitadas, visando a sua reocupação pelas pessoas, ou reapropriação pelas pessoas. E de facto não é. E aqui é que cláudica, ao contrário do que foi aqui dito por vários intervenentes e vários deputados, candidatos ou pretensos candidatos, já agora, de facto todos eles omitiram esta questão. É que por trás da Seru não está uma filosofia eminentemente social associada à recuperação patrimonial. Isto é que é lamentável. Isto é desde 2004 e eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isto e sobre os reutilizadores daquilo que é património reconstruído no Porto. Quarta questão. Tem a ver com pormenores relacionados com a Seru, pormenores por maiores. Ó Sr. Arquiteto, permita-me que o trate assim. Se não há relação tensa entre o acionista maioritário da Seru e os outros acionistas da Seru, conforme disse aqui, eu não sei o que é uma relação tensa. Palavra de ordem. Se isto não é uma relação tensa e despropositada e desadequada, que importava responsabilizar o autor ou os autores, eu não sei de facto o que é uma relação tensa. Se há parceiros, se há acionistas que meses e meses a fio não se entendem para a nomeação do Conselho de Administração, o que é que é uma relação tensa? Se o Conselho de Administração nomeado por dois acionistas já caducou o seu mandato em finais de 2011, estamos no início de 2013, ainda não há Conselho de Administração, o que é que é uma relação tensa? E portanto, ó Sr. Arquiteto, eu percebo, do ponto de vista das relações sociais, relações públicas, o Sr. diga que não há relação tensa, mas de facto há uma relação tensa e incompreensível. Da responsabilidade, para mim, que não sei pormenores e o Sr. não os diz, da responsabilidade do acionista Iru e do acionista Câmara. São os dois responsáveis pela fragilização institucional desta instituição, ao nível da composição dos órgãos de administração. Não se admite que haja vetos de gaveta da nomeação dos órgãos de Conselho de Administração. E se não for responsabilidade do outro acionista, é, porque não foi dito isso aqui claramente, se o Sr. o disser, nós aceitamos, como bom, é da responsabilidade dos dois acionistas, Iru e Câmara. Sr. Arquiteto Vitor Reis, eu gostava de perceber como é que, sendo os senhores acionistas maioritários de uma instituição, os senhores, ao longo dos anos, verificam que há custos de funcionamento à volta de 1,6 milhões de euros, foi o que disse, ano, que são inaceitáveis e pesados, e o acionista maioritário nunca fez nada para reduzir, eu não estou a dizer se é justo ou injusto, se é adequado ou não é adequado, se estou de acordo ou não estou de acordo com a sua visão. Mas o que estou é a constatar aquilo que o Sr. disse. E se o Sr. disse que havia custos de funcionamento absolutamente inaceitáveis, estou utilizando uma expressão clara, então porquê que o acionista maioritário não pôs pés ao caminho? Porquê que não se atravessou? A mesma coisa no que diz respeito aos contratos futuros. Não é com bloqueamento da atividade que o Sr. pode evitar, e ainda por cima da atividade de investimento, que o Sr. com o bloqueamento dessa atividade de investimento, que o Sr. pode resolver o problema de funcionamento. Ou resolve os dois, ou não resolve. Pode resolver os dois, ou não resolve. Eu depois utilizo o tempo na segunda entrevista.